Vamos lá, veja só, vocês vão ver agora o momento exato, que policiais flagrados, uma dupla que tinha acabado de roubar um condutor dentro do veículo estacionado. Mostra os fuleiros aí no ar, olha aí os fuleiros aí, isso é próximo a onde? Ao quartel da polícia militar, onde esses caras foram roubar próximo do quartel? Queriam ser presos, queriam comer, eles queriam ir para a cadeia para comer, mostra aí, bota aqui, mostra aqui, cadê aqui? Aí, olha aí, os dois fuleiros deitados no chão, comendo terra, certo? Vai comer terra, fuleiro safado, tem que trabalhar, tem que trabalhar, parabéns à polícia militar. Cuidado, que agora se o policial botar a mão, uai, uai, agora é assim, certo? Polícia agora, para prender, tem que ver, vai preso, sem tocar no cara, nunca vi qualquer bandido, qualquer, há uma reação. E o policial veio, tem que ser duro para segurar, agora se prender, ah, não pode, então vai lá prender, doutor. Vem, mostra aí eles presos, os fuleiros aí, olha os dois aí, olha o tamanho, doutor, da peça, olha, aí que pecinha, viu? Pega se ele quer trabalhar, quer roubar, lugar de ladrão é na cadeia, se reagir é bala no lombo dele. Olha o que eles roubaram, mostra aí, vai, mostra aí quem estava roubando, vai. Olha, olha a pistola, olha o revolvinho, olha, olha doutor, olha, olha as balinhas, doutor, olha, olha quem tomava, olha. Hein? A história é o seguinte, dá com o pé, leva pra casa, por que eles não reagiram, hein? Vai ir pra João Bocão, do São João Batista, certo? Então tá aí, parabéns à polícia militar, joguem duro, lugar de bandida na cadeia. E quando eu reagir, não tô fazendo apologia, mas bala no lombo dele. É isso aí, vamos trabalhar.